Mas queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Pastor Ranieri e hoje uma dinâmica nova pra você levar na tua célula, no teu pequeno grupo aí, teu grupo familiar, fazer crescer e multiplicar. A dinâmica hoje é muito legal, muito fácil, tenho certeza que você vai gostar, mas antes eu quero convidar você a participar da promoção aqui do canal. Quando bater 100 mil inscritos, você pode levar pra casa uma camiseta Eu Amo Minha Célula, beleza? Então, as regras aqui embaixo, entra ali, participe, vai ser show de bola. Então, sem mais enrolação, solta a vinheta aí, editor. Queridos, olha só, quantas pessoas estão carregando uma falsa alegria, vivendo uma vida maquiada, tentando mostrar uma vida de aparência, mas na verdade estão chorando, estão sofrendo porque não conhecem Jesus de verdade. O livro de Jó, capítulo 41, versículo 22, diz que na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. E Neemias também fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, muitas pessoas tentam mostrar uma aparência, filha, mas na verdade carregam uma tristeza, um falso sorriso. E olha só, pra dinâmica de hoje, a Ana vai me ajudar, né filha? Eu aqui, ó! A Ana vai representar uma pessoa de verdade, muitas vezes você. Na internet a gente mostra alegria, mostra felicidade, mostra que estamos bem, mas quantas pessoas vivem de aparência? Quer ver uma coisa? Pra essa dinâmica você vai usar um aplicativo que provavelmente você tenha, que é o TikTok. E lá no TikTok você vai colocar um filtro, o filtro do sorriso. Olha só, um do falso sorriso, na verdade. Ó, a Ana tá representando uma pessoa na vida real, triste. Mas quantas pessoas que vivem assim, de aparência, mas quando você vai realmente conhecer ela, ela tá triste. Ela só tá vivendo uma vida de aparência, mas querendo mostrar pra todo mundo que tá bem. Carregando um falso sorriso, se você vê aqui, é um falso sorriso. Mas lá, ela tá triste. Pastor, o que o senhor quer falar com isso? Quero falar, querido, que muitas pessoas estão vivendo de aparência. Carregando como se fosse um filtro do TikTok pra sua vida. Mostrando pra todo mundo que tá bem, mas dentro tá chorando. Quero falar pra você, Jesus não quer te dar só um falso sorriso, uma falsa alegria. Jesus não quer te trazer só uma alegria momentânea, querido. Ele não quer te trazer só um momento de prazer. Ele quer te trazer uma vida eterna, uma paz duradoura, uma paz que o mundo não dá. Uma paz que Jesus te dá. Deixa Ele trazer alegria sobre a tua vida e te dar um sorriso de verdade. É isso, filha? Sim, e aproveitando falando do TikTok, já me segue lá no TikTok e segue o meu pai também. E olha só, esse é um sorriso de verdade. Amém, queridos? Ó, quer aparecer com a tua dinâmica aqui no canal? Pastor, eu tenho uma dinâmica muito legal e eu queria trazer aí pra te passar no canal. Então manda pra mim, grava assim na horizontal. Lá embaixo no WhatsApp tem um número... Na vertical, papai. Não, na horizontal. Lá embaixo tem um número e manda pra mim que você pode aparecer com a tua dinâmica aqui no canal. Beleza? Carregue um sorriso de verdade. Não viva uma vida de filtros. Deus abençoe a sua vida e até mais. Fui! O problema não é não ter fruto. O problema é viver uma vida contraditória daquilo que a gente mostra. As folhas, querido, muitas vezes naquela figueira queriam esconder algo dela. Queriam mostrar pra ela que ela não tinha frutos. Frutos. Ter frutos é problema? Repito, não. Não é problemas não ter fruto. O problema é viver uma aparência e tentar esconder o que não tem. O problema é viver uma aparência. O problema é viver uma aparência e tentar esconder o que não tem. Obrigado.